Fala, bro! Tudo bom com você? Aqui é o tio Wilmo mais uma vez, trazendo coisa legal de inteligência artificial para você. Hoje o tema aqui é o Union Control Net. Cara, acabaram de lançar um SDXL Control Net, vale apenas por SDXL, onde une num único modelo, todos os tipos de Control Net que você opera. Os principais estão todos inseridos nesse único modelo. Então, onde você pode ir buscar um Pose, um Open Pose, o famoso Open Pose, o Kenny, o Depth, você encontra todos eles aqui, os linearts da vida, encontra todos em um só. Isso é muito bom. Primeira razão disso ser muito bom é que aqui, nessa abinha Files and Versions, você vai encontrar com 2.5 gigabytes tudo que você precisa para utilizar um Control Net. Só para você ter uma ideia, eu tenho aqui uma pasta, uma versão aqui do ConfiY que eu tenho salvo no meu computador. Essa é a pasta onde eu guardo os modelos Control Net que eu vou baixando, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, o espaço que está sendo usado. 40 gigabytes, 61 arquivos de modelos e agora eu vou trocar por apenas um de 2.4. Isso não é legal? É sensacional. Então, você vai economizar espaço dentro do seu ConfiY para baixar um único modelo e utilizar aí na sua máquina, ok? Bom, antes de falar propriamente dito dessa novidade incrível, né? Eu fiz aqui uma simulação, tá? Eu baixei uma pose aqui do Pose My Art. Se você não conhece o Pose My Art, eu vou deixar um link aí na descrição para você escolher entre centenas de milhares, sei lá, quantas poses estão à disposição aqui no Pose My Art. Eu escolhi essa aqui para a gente fazer os nossos exercícios de hoje, mas se você clicar aqui nesse botão, você vai encontrar inúmeras posições aqui no Pose My Art para você baixar, tá certo? E o download pode ser feito já ou num formatinho de Open Pose ou uma imagem completa, tá? Para você baixar, mas são muitas, muitas mesmo, ok? Então, como eu disse, estamos escolhendo essa opção aqui e para começar a brincadeira, eu primeiro fiz um image to image dessa pose aqui. Como é que faz um image to image? A primeira coisa que você tem que fazer é transformar a imagem num encode fazendo ela virar um latent, tá? E aí ele começa a reconhecer, você conecta um V aí nessa imagem e leva o latent no lugar do Empty Latent. Você conecta aqui no Key Sampler, nesse botãozinho cor de rosa aqui, e aí o seu image to image já pode começar a ser operado. No caso, eu testei algumas opções de denoise, porque quando você faz aqui um image to image, se você deixar zero de denoise, ele vai trazer literalmente a sua imagem original. Se você vai aumentando o image to image aos pouquinhos até o 1.0, ele vai trazendo a imagem para outro padrão, ó. Conforme eu fiz, tá vendo? O original e aonde eu cheguei com 75, o ponto 75, né, de denoise. Isso aí ele meio que foi buscar um pouquinho do nosso prompt, que tá dizendo aqui uma mulher negra vestindo roupa de ninja, dreads no cabelo. E assim ele colocou aqui, né, no prompt, uma tentativa de seguir o que está no prompt sem perder muita conexão com a pose. Isso porque eu trabalhei com 75%. Só pra você ter uma ideia, ó, se eu jogar zero aqui e gerar uma imagem aqui, vamos ver. Olha o resultado, literalmente igual a imagem original. Então agora se eu coloco, por exemplo, ponto 5, vamos ver o que ele faz. Ele já começa a criar alguma coisa, tá? Vamos ver aqui. Olha aí o resultado. Já começou a criar alguma variação aqui. E é assim que funciona o image to image. Mas o image to image, ele é limitado, né, aos detalhes da imagem que você trouxe ali. Ele no máximo vai dar alguma liberdade à medida que você aumenta aqui. Vou botar 75% de novo. E olha, se você colocar acima de ponto 75, muito provavelmente ele vai perder completamente a conexão com a imagem original, tá? Aqui, ó, ainda ele já está perdendo, ó, com essa daqui. Já perdeu bastante, tá? Então dependendo da imagem que você gerar, dá certo com 70, com 75, ainda mantém alguma conexão com a imagem original. Mas conforme vai perdendo, né, ele vai dando preferência ao prompt, tá vendo? Essa aqui ainda manteve alguma relação com a imagem original. Mas não é isso que a gente quer, né? A gente quer usar o Control Net. E para isso, nós vamos ativar aqui o Control Net. Vou devolver o Latent original, que é o Empty Latent, lá para o botãozinho cor de rosa. E aí vou esquecer que essa imagem aqui poderia ser um Latent. Vou deixar ele só aqui, workflow, como exercício. Mas de agora em diante, a imagem vai navegar nesse conjunto de nós aqui, que nós vamos usar o Control Net. Para quem não conhece, o Control Net é uma ferramenta espetacular, capaz de extrair de uma imagem apenas a pose, como por exemplo, essa que eu estou fazendo aqui. Onde você utiliza um pré-processador, entre vários pré-processadores. Nesse caso aqui eu estou usando um destinado a pose, o DW Pose. E o que nós estamos falando hoje aqui é sobre esse controlador aqui de modelo, ou seja, esse modelo que trabalha para o SDXL. fazendo o papel de todos os modelos Control Net. Para quem não sabe, a gente tinha praticamente, nas versões anteriores, um modelo para cada um desses aqui embaixo, para cada processador, pré-processador. Ou pelo menos um para pose, um para Kenny, que são as linhas de contorno. Tinha um para lineart, que também são linhas que contornam a imagem. Enfim, tinha muitos modelos para profundidade, que é o depth. Tinha um praticamente para cada pré-processador. E aí a gente tinha que ficar trocando toda hora o modelo, conforme eu escolhi um outro pré-processador, tinha que trocar o modelo. Tinha que trocar o modelo, além do espaço gigantesco ocupado dentro do seu HD. Agora não, agora com um modelo multiuso aqui, né? Eu até renumeei o meu, porque quando você baixa da internet no link que eu vou deixar, né? Que é esse onde está o Fireworks, tem que ter esse nome muito aleatório aqui na hora de baixar, e depois você não sabe do que se trata. Então, eu troquei o nome do meu aqui para Multicontrolnet SDXL, para ficar claro que ele é usado no SDXL. Ainda não tem uma versão como essa para usar no SD 1.5, tá? Por enquanto está para SDXL. Uma coisa aqui nesse nozinho, se eu aumentar um pouquinho o tamanho dele, dá para você ver o nome inteiro aqui, ó. Multicontrolnet, é o nome que eu dei. Você renomeia o seu para o que você quiser. No caso aqui, ó, esse exercício que nós vamos fazer agora aqui, DW Pose, eu vou extrair a pose daqui, como ele já está mostrando ali, ó, ele vai extrair a pose desse personagem, ele gera esse esqueletinho aqui, na pose que ele tentou interpretar e trazer para cá, e vai gerar uma imagem muito mais legal, respeitando o nosso prompt, que está chamando aqui uma mulher negra, usando roupa de ninja, com dreads no cabelo, numa floresta perdida, ou num mundo, numa floresta do mundo perdido, uma coisa assim, tá certo? Vamos rodar aqui e você vai ver o resultado agora. E aí você aguarda um pouquinho aqui, ele vai processar, né, o controlnet aqui, ó, ele passa por tudo isso, ele gera essa imagem aqui de preview, tá? E depois alimenta o nosso Key Sampler e começa a contagem aqui no Key Sampler para gerar uma imagem para nós. Ele tem que abstrair o modelo, né, ele vai lá, ó, tá vendo? Ele interpreta o modelo, você vê que ele está navegando aqui. Primeiro ele gerou aqui do pré-processador as imagens, tá? Essa daqui é apenas uma imagem sem fundo que eu gerei aqui só para eu salvar essa versãozinha aqui que eu vou usar em uma edição de vídeo, tá? Mas é só para isso, tá? Mas o normal é ele criar essa previewzinha aqui dessa imagem aqui que seria o esqueletinho, ok? Aí já já ele vai levar para lá e vai gerar uma imagem aqui para nós, tá? Para você não perder tempo aguardando, porque o processamento aqui, gravando imagem, navegando por dentro do controlnet e tudo mais, como a minha máquina, ela é muito limitada, ela está demorando bastante aqui, tá? Para gerar o resultado. Numa imagem, uma máquina boa aí de pelo menos 12 GB de VRAM, esse processo aqui leva segundos, tá? É muito rápido. A minha máquina, ela tem rodado aqui o SDXL em 18 segundos aqui, uma imagem, né? Isso na minha máquina. Se não transitar por nenhum segredinho extra, que é o caso do controlnet. Então, se vier direto uma geração de imagem, eu consigo sim gerar em 18 segundos uma imagem aqui. Enquanto as pessoas que têm máquinas de 12 GB para cima, conseguem gerar imagens usando aqui o DMD2, né? Que eu tenho falado sobre ele. Conseguem gerar a cada segundo uma imagem. É muito rápido, é online, né? Mas eu, a minha máquina ainda leva 18 segundos, infelizmente a minha máquina é bem limitadinha, tá bom? Então, por conta disso, retorno daqui a pouco aqui com o resultado dessa imagem aqui, que vai começar a gerar já já aqui, tá bom? Até já! Olha só como fica legal, né? A imagem, depois que você gera, ó, seguindo totalmente aqui, né? O que pedia no prompt, né? Uma mulher negra, vestindo roupa de ninja, cabelos dreads, na posição que foi colocada aqui na origem, né? Isso é muito legal, tá vendo? Agora você faz aqui, ó. Você vê seguindo a posição que você pediu. Isso você pode fazer com qualquer personagem aí, você consegue mudar, né? Os três jeitos aí da imagem. Eu vou, é... Não, vamos colocar aqui um bypass, ctrl B, em toda a geração. E vou liberar apenas o... É... Vamos dizer aqui. Vamos ver só esses três aqui, que é a imagem original, o pré-processador e o que faz aqui a imagem. Eu vou mostrar aqui num exemplo, por exemplo, pra você ver mudando alguns pré-processadores aqui, pra você ver, por exemplo, como funciona. Quer ver? Viu? Esse aqui, que legal. É o Lineart, ó. Ele coloca os contornos da imagem aqui. Agora eu vou mostrar os outros pra você. Vou colocar o Kenny. Vou trocar aqui essa imagem. Vou colocar uma imagem um pouquinho mais cheia de detalhes. Vou pegar essa daqui. Vou rodar aqui pra você ver. Olha só. Cria contornos, né? E você pode estabelecer, na hora que você transfere a imagem pra lá, um peso, tá? Quando você aplica aqui, ó. Você pode estabelecer o peso que você quer levar desse Kenny, né? Pra imagem que você vai gerar lá na frente, tá? Então, assim, os mais tradicionais aqui, né? Do Control Match. São o Kenny, Open Pose, todos com nome de pose. Tem o Scribble também. Muito legal. E o Depth, que é bem conhecido também. Deve estar mais embaixo aqui, ó. Vou mostrar aqui como é que ele se apresenta. Olha aí. Fica assim, tá? Como se fosse só calculando a profundidade. Quanto mais clarinho aqui, mais próxima, né? A imagem aqui da parte da frente. Quanto mais escurinho ele está mais pra trás. E é assim, mais ou menos, a ideia aqui na hora de formar a imagem, tá bom? Então, a ideia de hoje era essa, tá? Vou te mostrar que hoje temos aqui um único modelo capaz de processar todos os pré-processadores aqui. Essa lista enorme aqui que você está vendo aqui, ó. Com todos eles. São processados usando apenas um Control Net, né? Um modelo de Control Net. E gerar imagens muito legais, baseadas em outras imagens, tá certo? E até a próxima. Valeu!